Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 31ª Sessão Ordinária de 2024. Peço à senhora secretária que faça chamada regimental. Adilson Castanho, Alex Pinheiro da Silva, Alexandre Pereira, Caio César da Silva Martori, Jefferson Donizete Cardoso, Joacildo Xavier dos Santos, José Anésio Xavier Lemes, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Mauro Vieira Machado, Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdinei Aparecido Mariano Franco, Vande Augusto Rodrigues, Presente. Convido o vereador Alexandre Pereira para ler uma passagem da Bíblia. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala todo lugar a fragrância de seu conhecimento. Apenas um informe antes de darmos início ao expediente. A internet cabeada da câmera não está funcionando hoje, por isso a sessão está sendo gravada e será publicada posteriormente. Em virtude desta falta de internet cabeada, as câmeras não viram, porque o que vira é a internet. Então, por isso, a câmera ficará focada na mesa e na tribuna, de modo que caso algum vereador peça parte ou questão de ordem, a câmera não vai virar para pegar a imagem. O áudio será captado normalmente, mas a imagem não. Também informo que aquela orientação do Ministério Público não mais existe, passado o período eleitoral, portanto, os vídeos ficarão disponíveis normalmente no YouTube a partir de amanhã. Damos início ao expediente. Em votação, a ata da 30ª Sessão Ordinária de 2024. Aqueles que forem contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Peço à senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Requerimento número 154, 2024. Autoria, vereador Caio César da Silva Martori. Em atenção ao requerimento número 154, 2024, de autoria do ilustríssimo vereador Caio César da Silva Martori, PSDB, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assistência jurídica. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honrem e dignificam esta igreja e a casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Renaldo Correia da Silva, prefeito em exercício. Eu já passo por aqui. Acho que já está ali. Requerimento 161, 2024. Autoria, vereador Caio César da Silva Martori. Em atenção ao requerimento 161, 2024, de autoria do ilustríssimo vereador Caio César da Silva Martori, PSDB, encaminhamos as informações e manifestações reunidas pela assessoria jurídica. Cumpre-nos informar que os documentos podem conter dados pessoais protegidos pela Lei 13.708, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honrem e dignificam esta igreja e a casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Renaldo Correia da Silva, prefeito em exercício. Os ofícios estão na Secretaria de Exposição dos Vereadores e no Sistema Andoc. Passamos agora a leitura dos projetos. Tem a lua, né? Hoje eu não fui lida aqui. Você que volta? Oi? Cadê os projetos? Ah, não tem. Esse é bom ler os projetos da Nexus. Projeto de Lei nº 21. Estima a receita e fixa a despesa do município de Piedade para o exercício de 2025. Renaldo Correia da Silva, prefeito municipal de Piedade em exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1. Do orçamento do município. Artigo 1. Orçamento geral do município de Piedade para o exercício de 2025, estima a receita e fixa a despesa de R$ 256.568.121,00. Capítulo 2. Dos orçamentos... Dos orçamentos dos poderes executivos e legislativo. Artigo 2. O orçamento do município de Piedade para o exercício de 2025, estima a receita em R$ 256.568.121,00. E fixa a despesa para o poder legislativo em R$ 4.608.000,00. em R$ 251.970.121,00 para o poder executivo. Receita da prefeitura será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminadas nos quadros anexos com o seguinte desdobramento. Não precisa ler o desdobramento, não é? Segundo, a despesa dos poderes executivo e legislativo será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo a classificação institucional, funcional, programática e natureza econômica distribuída de seguinte maneira. Artigo 3º, os projetos, atividades ou operações especiais priorizados nesta lei, com recursos de transferências voluntárias da União e do Estado, operações de crédito, alienação de ativos e outras só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. Inciso 1, a apuração do anexo de arrecadação de que se trata o artigo 42, inciso 3º da lei 4.320, 64, será realizada em cada fonte de recursos identificados nos orçamentos da receita e despesa para fins de abertura de créditos adicionais, complementares e especiais, conforme a exigência contida nos artigos 8º, parágrafo 50 e 1 da lei de responsabilidade fiscal. Inciso 2, o controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos artigos 8º, 42 e 50 da lei de responsabilidade fiscal. Artigo 4º, para efeitos desta lei, o Poder Executivo é autorizado abrir créditos adicionais, suplementares, até o limite de 10% do orçamento das despesas nos termos da legislação vigente. Inciso 1º, o limite fixado neste artigo não se aplica às transferências de dotações que não alteram o valor global atribuído a cada projeto ou atividade, em conformidade com o disposto do inciso 6º do artigo 167 da Constituição Federal. Inciso 2º, fica o Poder Executivo autorizado abrir créditos suplementares até o valor do superávit financeiro verificado no exercício de 2024, se houver não sendo considerado para limite estabelecido no caput deste artigo. Inciso 3º, não onerarão o limite previsto no caput deste artigo os créditos destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a pessoal inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados nos quais o limite será de 20% do orçamento das despesas. Inciso 4º, em caráter excepcional, fica o poder legislativo mediante o ato da mesa diretora e observadas normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, autorizado a reprogramar recursos entre atividades e projetos de um mesmo programa e grupo de despesa, até o limite de 10% da despesa, fixada em seu respectivo orçamento, desde que os recursos sejam provenientes da anulação total ou parcial de suas próprias dotações orçamentárias. Inciso 4º, em caráter excepcional, fica o poder legislativo mediante a mesa diretora e observadas normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, autorizada a reprogramar recursos sobre atividades e projetos de um mesmo programa e grupo de despesa, até o limite de 10% da despesa fixada em seu respectivo orçamento, desde que os recursos sejam provenientes da anulação total ou parcial de suas próprias dotações orçamentárias. Artigo 5º, presente lei, vigorará durante o exercício de 2025, a partir de 1º de janeiro, revogadas disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, Reinaldo Corrêa da Silva, Prefeito Municipal em Exercício. Acabou. O projeto... Vem, olha aqui. O projeto... O projeto de lei será encaminhado para as comissões e para a Procuradoria Jurídica. Passamos agora a leitura dos requerimentos. Só um, né? Requerimentos. Mas, para a loja, pode ser. Leitura. Isso foi isso, porque aí eu leio aqui. Se leitura de lei. Sim. Requerimentos. No 1º DOC, os questionamentos e votos de pesar físico. Requerimento... Requerimento nº 172, 2024. Autor, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, PSD. Solicita licença para tratar de interesses particulares. Requerimento será encaminhado à mesa diretora para a confecção do projeto de resolução. Passamos agora a leitura das indicações. Indicação nº 120, 2024. Vereador Caio César da Silva Martori, PSDB. Indica manutenção, tapa buracos, na rua João Gonçalves, bairro dos Moreiras. Indicação nº 121, 2024. Autor, José Nézio Xavier Lemes, PP. Indica manutenção, tapa buracos, na rua João Gonçalves, bairro dos Moreiras. As indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Passamos para os inscritos em tema livre. Primeiro vereador inscritos em tema livre, vereadora Dilson Castanho. Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, Quero fazer uso nessa tribu, nesta noite. Primeiramente para agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pela força e por estar aqui. Quero agradecer pela minha quinta reeleição. Quero agradecer a todos que puderam confiar e votar em mim e também aqueles que tinham suas outras escolhas. A partir de hoje é como uma partida de futebol. A disputa acabou ontem e o meu partido está aqui à disposição de todos. E principalmente dos meus colegas nesta casa que não conseguiram chegar à reeleição, mas existiu muitas pessoas que confiaram, que votaram e que com certeza vai precisar de uma forma ou de outra de um contato. Maurinho, Ney Viola, Baiano do Caitezal não está aqui, mas eu não tenho, o mandato não é meu. Eu fui reconduzido, mas eu estou em um mandato, não sou dono. mandato é nosso, disponha de tudo aquilo que estiver ao meu alcance. Falo isso de coração, nós tivemos aí quase 200 candidatos, obviamente que não ia ser possível todos se eleger, mas todos de uma maneira ou de outra representam a nossa população, representam o nosso povo, independente da quantidade de votos que teve, mas desde que ele tenha um, além dele que confiou no trabalho dele, ele tem o seu direito como cidadão e como representante do povo. Então, eu quero deixar aqui de verdade, o mandato não é meu, o mandato é nosso. Pode trazer as demandas, pode trazer as ideias e nós vamos estar junto. Quero agradecer em especial as minhas duas filhas, Laís, Rebeca e Larissa. passaram aí quase 50 dias sem o pai poder fazer a comida, sem o pai poder estar junto, estar ali, mas elas foram firmes, elas foram minha companheira. Agradecer a Damila, minha namorada, família dela e todos os meus familiares. E quero agradecer também grandemente a todos que de uma forma ou de outra participaram da minha reeleição. Como eu disse, existem inúmeras escolhas, porque foram quase 200 candidatos. mas aquele que não falou mal, aquele que não jogou sujo, aquele que não denegriu a imagem de ninguém, merece meu total respeito. Meu total respeito. Que a política não pode ser feita de jogo baixo, a política tem que ser feita de uma forma democrática e que de uma forma ou de outra chegue na residência de todos. O Nelson está aqui, foi candidato a vice, tiveram uma votação expressiva, mais de 10 mil votos, parabéns, Deus abençoe, a gente sabe do seu conhecimento, da sua representatividade nesta casa e também junto à população. Agradeço a toda a estrutura, os nossos colaboradores dessa casa que nos deram suporte, que nos ajudaram nas indicações, nos requerimentos, nos projetos de lei, no suporte de um modo geral. Também devemos a nossa reeleição a vocês. Porque sem essa estrutura seria impossível. Nós vivemos aqui num legislativo onde não temos assessores. nós não temos assessores e quem faz tudo isso para nós são os colaboradores desta casa. A gente deve muito a recondução do nosso mandato a todos vocês. Vocês têm o meu total respeito. Para finalizar, quero agradecer aqui e deixar registrado Maria Vicentina, quanto você foi importante. Quanto você foi importante para mim em todos os sentidos, como amiga, como companheira e publicamente a senhora e o seu esposo declararam apoio a mim. É uma grande honra para mim. Uma grande honra, um grande orgulho. Eu sei e reconheço de onde eu vim, de um lar humilde, de um bairro aqui do nosso município. Não tem origem política. Não tem origem política. Como que eu comecei na política? Eu trabalhando de pedreiro, conheci uma pessoa chamada Nelo Rodolfo. Fui construir para ele em um sítio bem na divisa de município aqui entre Piedade e Biúna. eu nem nunca imaginei, porque eu não tenho, como eu disse, eu não tenho origem política na minha família. Mas, conhecendo ele, ele num belo dia falou para mim que tinha desentendido com o assessor dessa região e que eu precisava de alguém para coordenar a campanha dele. Falei, Nelo do céu, falar de tijolo para mim, cimento, broco, eu sei, mas como é que eu vou coordenar uma campanha? Eu não sei nem o que é isso. Ele falou, não, você sabe sim, você é um menino, você é líder, canteiro de obra, aqui tem mais de 20 pessoas trabalhando. e todos te respeitam. Tem pessoas aqui com idade para ser seu pai, mas você fala, é ordem, então você é líder e você vai me ajudar. Naquela ocasião, eu falei, eu sempre fui muito bem mandado, sempre respeitei a hierarquia, como que eu posso ajudar você? Ele falou, tem uma pessoa chamada Quiareto, é meu chefe de gabinete e eu quero que você vá para lá, passar um ou dois dias com ele, ele vai te explicar como é que funciona e assim eu fiz. Voltei de lá, voltei, cabo eleitoral de Nelo Rodolfo. Naquela ocasião, Nelo Rodolfo foi o deputado mais votado da história de Piedade e da história de Ibiúna. Piedade contava com 15 mil eleitores, ele teve mais de 5 mil votos. A cada três eleitores que andavam na rua, um votou nele. Ibiúna tinha 35 mil eleitores, ele teve 12 mil votos. A mesma proporção de Piedade. Lógico que não fui eu sozinho. A estrutura da campanha era totalmente diferente de hoje, era uma campanha mais aberta, tinha os showmícios e tinha tudo mais. Ele vereador na cidade de São Paulo, deputado federal, deputado da reeleição, enfim. Mas demos conta do recado. Mas, como para mim, só para concluir, como para mim nunca nada foi fácil, ele teve mais de 100 mil votos e perdeu a eleição. Só elegeu um. no PMDB, que hoje é MDB, elegeu Michel Temer. Foi uma grande decepção, mas dali para frente Deus me ensinou muito. E eu estou hoje aqui, se Deus quiser vou cumprir o meu quinto mandato. Graças a tudo isso que eu passei. Obrigado, presidente, sucessos para o senhor também. Deus abençoe. Parabéns. Muito obrigado, vereador. Próximo vereador em cima livre, vereadora Maria Vicentina. Boa noite, senhor presidente, vereador Vande Augusto Rodrigues. E desde já quero parabenizá-lo pela expressiva, significativa votação e desejar-lhe grande sucesso. Você sabe que é jovem e a juventude hoje, ela vem com uma roupagem nova e ela e ela traz grandes esperanças. Cumprimentar a mesa, os nobres pares, o público aqui presente, emocionada em ver aqui também, em especial, a família, amigos do nosso querido Ney Viola, essa demonstração de imenso carinho, reconhecimento e admiração que vocês têm por ele e que nós também temos. Também quero, em especial, cumprimentar também o Isidoro Puli, que fará parte desta casa a partir de 1º de janeiro. Parabéns pela sua luta e pelo e pela significativa aquele significativo número que você teve de votos. Excelente. Agora eu quero me dirigir aos nobres colegas eleitos ou não e dizer da imensa alegria de ter participado com todos vocês durante este período que ainda vai terminar em dezembro mas dizer da importância do exercício da democracia a importância do debate a importância das discussões do diálogo e uma vez vereador nós jamais vamos deixar de participar do cotidiano da nossa terra. Nós temos olhos olhos diferenciados nós temos ações diferenciadas porque nós aprendemos junto com todos vocês a cumprir a nossa missão nesta casa e desejar a vocês um grande sucesso luz que façam desta casa mesmo o exercício da paz da harmonia mais uma vez da discussão sadia da justiça da responsabilidade claro que nós teremos como já disse uma vez a questão da oposição mas que ela seja verdadeira equilibrada e que traga benefício para a nossa população é isso que nós queremos quero aqui também cumprimentar o nosso prefeito Geraldinho e o seu vice Renaldo Correia e essa razão também dizer que Renaldo Correia foi vice quando eu também fui eleita nós fomos nós a gestão não era apenas do prefeito o prefeito é um representante apenas o Renaldo Correia também foi meu vice da mesma forma eu quero aqui dizer e manifestar também todo o meu companheirismo e gratidão ao Tirso que abdicou sim de uma gestão a mais nesta Câmara para vir comigo numa campanha que você que nós sabíamos que seria muito difícil conquistar então meu amigo companheiro Tirso estivemos juntos lá atrás e estivemos juntos agora e isso é uma questão de de demonstração de carinho e de gratidão eu quero também deixar aqui uma observação a nossa querida vereadora Chuca a nossa vereadora de seis mandatos nós sabíamos que o que uma vida plantando é a gente consegue muito mais plantando a bondade plantando a humanidade a solidariedade então nós sabemos o quanto as pessoas também tem esse reconhecimento e ela será a única representante mulher nesta casa isso isso daqui me deixa desculpe aos eleitos mas me deixa triste eu gostaria que as mulheres estivessem aqui eu estou saindo mas eu eu gostaria muito que é que nós tivéssemos nessa casa a mesma proporção do número de eleitores mulheres nós representamos por volta de 51% dos eleitores mas eu percebi fiz uma análise é a mesma representação nas outras câmaras desta da nossa região ao nobre colega camarão eu também quero deixar aqui toda a minha expressão de admiração por toda a história sua nesta casa não foi apenas um mandato muitos mandatos muitos exemplos muitas decisões firmes muitas posições nem sempre agradando um ou outro mas não importa importa é você estar aqui defendendo a nossa população e sobretudo os seus princípios e você sabe muito bem a importância da sua família para a piedade que é uma família protagonista na na agricultura mas o nosso caminho não para aqui viu camarão nós seguimos nós seguimos do mesmo jeito sendo leal amigo e acima de tudo né amando essa cidade eu gostaria de deixar aqui também mais uma vez parabéns ao nosso prefeito eleito desejar-lhe né que a nova jornada seja né muito significativa e que as demandas reais da nossa cidade também sejam atendidas quero parabenizar a população que deu uma demonstração de de democracia de exercício da democracia escolheu a livre escolha do seu candidato seja para para o cargo de prefeito seja para o cargo de vereador mas ninguém tira essa opção de ninguém nós somos livres somos livres para escolher aquele que melhor possa representar nos nessas esferas e parabenizar a população eu ontem fui votar por volta de meio dia e meia e eu voto no Cônigo na escola Cônigo estava impecável organização não tinha papel jogado na rua acima de tudo essa questão ela vem sendo amenizada não vou dizer que não tinha nada mas nós não vimos essa esse desrespeito né a para a nossa cidade desrespeito para a população que é jogar papel como se não tivéssemos a capacidade de escolher alguém com uma certa antecedência mas acima de tudo parabéns a todos a todos os candidatos eleitos e não eleitos que deram a cara para bater se propuseram a trazer as suas propostas se propuseram muitas vezes a ajudar a um amigo a um grande companheiro e para aqueles que não conseguiram a luta continua e estarei sempre à disposição para a nossa população para estar para estar buscando dentro daquilo que eu posso oferecer o melhor obrigada e muita luz paz e sucesso para todos obrigada agradeço vereadora próximo vereador senhor presidente mesa constituída nobres pares população que nos acompanha através do youtube população aqui presente a todos uma ótima noite prefeita maria vicentina como é bom ouvir você vai fazer uma falta que é muito bom serenidade sabedoria das palavras sabe colocar as palavras muito obrigado por esses quatro anos foi uma honra tê-la aqui e aprendemos muito muito e pode ter certeza você não vai descansar porque a gente vai bater lá no portão da sua casa não tenha dúvida disso muito obrigado mais uma vez pela palavra por estar conosco esses quatro anos que Deus abençoe muito sua vida principalmente com saúde e se precisar estamos aqui todos daqui quero iniciar também é parabenizando a todos os nobres colegas é como a prefeita disse os que foram eleitos e os que não foram reeleitos vereador Nelson parabéns também foi uma honra dividir essas cadeiras um vereador de cinco mandatos a gente teve diversas divergências aqui nessa casa mas sempre foi pensando no melhor para a população no bem estar do munícipe mas digo que foi uma honra tê-lo e respeito muito a sua pessoa e desejo também muita saúde principalmente quero aqui vereador Neviola dizer que eu também me emociono ver aí a quantidade de pessoas com você geralmente mesmo familiar muitas vezes só vem para aplaudir e hoje eu tenho certeza que a família está aqui para pegar na sua mão e dizer que está junto independente de qualquer resultado então é me emociona me arrepia de ver os familiares aqui é para eles que a gente trabalha é para eles que a gente luta e são eles que estão no momento da gente mesmo quando a vitória não vem na política mas você é um cara vitorioso só pelo fato de ter essa quantidade de pessoas aqui presente vereador Mauro também quer dizer que foi uma honra tê-lo aqui também vereador Mauro a gente fala assim como se fosse uma despedida mas às vezes não é a gente quatro anos passa rapidinho e a gente não sabe como será mas dizer que aprendemos muito também Mauro o seu conhecimento trouxe para a gente sem dúvida nenhuma um grande aprendizado aqui a gente que veio de primeiro mandato a gente aprende como observando e a gente observa e sabe quem tem quem pode dar e quem pode doar para o colega aqui na cadeira então parabéns tenho certeza que você fez o seu melhor e ajudou muito o município de Piedade nesses seus três mandatos que Deus abençoe também a sua vida curti agora o filho bastante também criança pequena esposa e sem dúvida nenhuma a gente vai manter contato porque pessoas do bem pessoas boas a gente precisa estar junto o tempo todo precisa estar perto entendeu o Ney Baiano o Ney o vereador baiano do Caitezal não está aqui presente mas também trouxe o seu benefício para essa casa tenho certeza que ajudou muitas pessoas teve também uma votação expressiva não é fácil ter a quantidade de votos mas Deus sabe de todas as coisas nos demais parabéns como eu disse a todos que foram reeleitos presidente parabéns pela votação cara Deus abençoe muito sua vida tenho certeza que você fez e o povo merecer essa votação expressiva e que a gente possa governar esses quatro anos com pensamento sempre de ajudar a população que a gente possa sempre querer fazer o bem para o próximo o bem para a população que é para isso que a gente foi eleito quero também parabenizar os vereadores que irão ocupar a cadeira aqui no próximo mandato aqui presente vereadores Idoro Poli que está no meu partido uma votação expressiva parabéns também gordo do buffet Lucas Moraes Paulino esqueci de alguém não Vardinha dos Leites então parabéns a todos tenho certeza que todos vêm aqui para somar para nos ajudar para a gente conduzir piedade cada vez mais para o melhor caminho ao prefeito Geraldinho Reinaldo Correia parabéns mais uma vez fazendo história no nosso município não é fácil ser eleito e piedade nunca então teve um prefeito reeleito fez história parabéns fez por merecer que Deus os conduza cada vez mais dando sabedoria para que possa fazer sempre o melhor para o nosso município que nós possamos cada vez mais trabalhar e trabalhar em conjunto trabalhar mais unidos e para que a gente possa de verdade ajudar aqueles que tanto precisam quero aqui também deixar o meu agradecimento a minha esposa não é fácil são 45 dias tenso 45 dias de campanha que não é fácil a gente não consegue dar a atenção necessária às vezes a gente chega cansado chega na casa e só quem está do lado da gente sabe como é que a gente passa a pressão é muito grande e a pressão não é porque a gente quer ganhar voto de todas as formas a pressão vem maior para aqueles que querem tirar votos da gente por fake news por blogs por pessoas que nos atacam pessoas que não querem fazer o seu trabalho querem diminuir o nosso trabalho querem nos atacar a todo instante e é isso que machuca se fosse cada um procurando mostrar o que tem de melhor para dar para o município procurando mostrar o que sabe não teria problema mas as pessoas nos atacam nos ofendem em vez de trabalhar sua própria campanha então quero deixar aqui o meu agradecimento a minhas filhas minha filha menor seis anos mas já estava com o papelzinho na mão já me ajudava na campanha minha filha maior que mora em outro município mas esteve aqui esse final de semana e minha esposa principalmente e que Deus abençoe a vida de cada um que nos dê sabedoria que nos dê discernimento para que a gente possa trabalhar sempre por piedade muito obrigado que Deus abençoe a todos agradeço o vereador próximo vereador inscrito é o vereador Caio excelentíssimo senhor presidente mesa diretora nobres colegas funcionários da casa população aqui presente população que nos assiste pelas redes sociais muito boa noite a todos bom nesses três anos e dez meses eu usei o tema livre para discutir temas que são importantes para a população de piedade mas hoje eu quero quebrar um pouco o meu próprio protocolo e falar com os demais colegas do resultado das eleições eu também falo sempre de improviso mas hoje resolvi escrever algumas palavras para que a gente pudesse aproveitar ao máximo o tempo que temos aqui de tema livre então eu quero agradecer a Deus primeiramente por chegar ao final dessa campanha com saúde é o que a gente pede sempre quero agradecer os 819 eleitores que me confiaram bem mais precioso da democracia o voto acredito que só através do voto consciente a gente vai poder construir uma sociedade mais justa igualitária para todos quero agradecer a minha família afinal quando nos envolvemos na política todos sofrem as consequências desse trabalho como muito bem frisou os meus colegas e o colega Alexandre agora há pouco quero agradecer os deputados Vitor Lipe e Maria Lúcia Amari e seus assessores por todo o apoio pelas emendas parlamentares que tanto mudaram a vida das pessoas de piedade agradeço também ao Flávio Amari que através do seu mandato enquanto ele estava à frente da Secretaria Estadual de Habitação enviou duas verbas do Programa Especial de Melhorias do CDHU uma foi para revitalizar a Praça de Esportes do Ayrton Senna e a outra foi a construção de uma praça e de uma quadra ali no CDHU Ezequiel Antônio da Silva quero agradecer também os meus companheiros do PSDB sem eles não teria sido eleito cada voto que eles conquistaram me ajudaram na reeleição então em nome do presidente Norton Nakayama eu agradeço todos os meus companheiros do PSDB quero agradecer ao Júnior e ao Camarão meu colega de Câmara de seis mandatos o qual eu tenho um respeito gigantesco por terem sido líderes nessa jornada vocês lutaram por um ideal e tiveram 10.194 pessoas junto com vocês não é pouco quero agradecer toda a equipe de campanha por tudo eles nos deram estrutura para trabalhar e nosso resultado também passa pelo trabalho que eles fizeram quero agradecer todos os candidatos que estiveram conosco na coligação e os outros também que souberam como foi dito aqui fazer uma campanha limpa justa sem ataques e sem diminuir o trabalho dos outros o povo me confiou mas o mandato ser eleito é difícil ser eleito é mais difícil porque você passa pela aprovação pelo crivo da população o trabalho que você fez e não é só isso você precisa conquistar votos e precisa atingir consciente partidário ou entrar na sobra que nem foi o meu caso meu partido não atingiu o consciente partidário eu entrei na segunda leva então não é fácil além de conquistar votos a gente precisa ter o trabalho em equipe que nos traga a eleição toda a minha dedicação noites e noites mal dormidas para encontrar soluções para resolver os problemas que afligem a população mas tudo isso valeu a pena sem sombra de dúvida cada vida que foi salva no covid e foram muitas através do nosso trabalho cada vida mudada através das nossas ações foi falado muito de água aqui e na sexta-feira eu fiz uma reunião e um morador deu depoimento que ele não tinha água na casa dele e ele enchia a caixa d'água e contava dois minutos para cada um da família dele tomar banho e quando chegou a água na casa dele ele pôde enfim tomar um banho de 15 minutos isso não tem preço gente mudar a vida das pessoas não tem preço foram três anos e dez meses de muito trabalho agora vamos terminar esse mandato com a mesma garra e renovar as energias para o próximo mandato que vai ser ainda mais desafiador espero que Deus ilumine a cabeça dos mandatários do executivo para que eles finalmente entendam que quando trabalhamos em conjunto a população ganha quando há divisões a população perde somos representantes eleitos democraticamente e representamos a população assim como todos os outros eleitos cada benfeitoria que chegou para as pessoas fruto do nosso trabalho não chegaria se a gente não tivesse trabalhado e tivesse ajuda de tantas pessoas como as que eu citei aqui mas a gente fica triste em saber que poderia ter sido feito muito mais se houvesse muito menos vaidade e muito menos outros adjetivos que eu não quero colocar aqui sigo e seguirei buscando o bem comum de todas as formas possíveis para ajudar o povo da nossa cidade quero parabenizar todos que se candidataram não é fácil ser candidato pedir voto passar pelo crivo da população fui sabatinado muitas vezes fiquei feliz das pessoas quererem saber não só o que a gente fez mas o que a gente ainda pretende fazer quero parabenizar todos os eleitos façam valer a responsabilidade do cargo e decidam sempre o que é melhor para a população nós tivemos nesses anos todos e vamos ter nos próximos quatro anos muitas decisões que impactam a vida da população então decidam sempre o que for a favor da população eu vou continuar nesse próximo mandato sendo a voz dos excluídos das pessoas que não tem os serviços mais básicos todos eles obrigação do poder público continuarei sendo a voz dos animais que não tem voz que muita gente acha que é um trabalho que não tem importância nenhuma continuarei sendo a voz dos educadores dos servidores públicos dos estudantes das mães atípicas e seus filhos autistas dos cidadãos que precisam dos serviços públicos que não tem eu quero comentar que piedade as eleições sempre trazem resultados e nós vamos repercutir muito ainda essa eleição assim como todos aqui foi falado pelo vereador Alexandre nós que estamos no mandato sempre fomos alvo de ataques todos e eu parabenizo cada um que se manteve firme e procurou ajudar a população sempre isso é muito importante eu quero dar um especial abraço nos meus amigos Mauro vereador Ney o camarão que está encerrando a sua jornada o vereador Joacildo não está aqui e saiba que o trabalho de vocês não acaba 31 de dezembro porque vocês tem história e a população precisa de vocês assim como a vereadora Maria de Centina foi prefeita e que tem uma brilhante carreira continue usando a sua sabedoria em favor da população eu sei que continuará quero cumprimentar também a família do vereador Ney é realmente como o vereador Alexandre falou é emocionante ver todos aqui parabéns eu encontrei várias e várias vezes com a sua família na campanha sempre cumprimentei com muito respeito como deve ser porque afinal somos todos irmãos não deve haver nenhuma diferença entre nós é isso que Deus nos diz é isso que a nossa constituição nos diz então devemos estar todos sempre lado a lado e quero cumprimentar a todos todos nós sofremos com ataques e cada um a seu modo a sua maneira soube se desvencilhar disso eu mesmo sofri mas está acabando o meu tempo eu já quero pedir um minuto para concluir presidente para falar que em especial você presidente que sofreu muito você e sua família que também está aqui você foi sem dúvida nenhuma os fatos estão aí o alvo maior dos ataques e resistiu bravamente e a sua votação expressiva como o mais votado dá um recado para as pessoas muita gente não tolera as coisas erradas e vossa excelência foi um defensor das coisas certas parabéns continue firme tem o nosso apoio e todos que estão eleitos saibam que aqui nós temos responsabilidades vamos cumpri-las em prol da população que assim Deus nos ajude boa noite a todos agradeço vereador próximo vereador 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 vande augusto vereador vande mesa constituída nobres vereadores vereadora população presente vocês que nos acompanham pelas redes sociais boa noite a todos eu queria dizer que quero também cumprimentar o vereador eleito Isidoro Puli que está nessa casa que Deus abençoe sua trajetória muita saúde muita paz o meu amigo Gerson que foi era o meu cliente na feira sempre comprando em mim o Maurício todo o pessoal aí eu queria o Melo aqui nosso querido pessoal aqui obrigado mas eu queria dizer meus queridos cumprimentar a grande família do grande vereador Ney Viola eu já gostava do Ney mas quatro anos praticamente com o grande Ney eu fiquei fã do vereador Ney Viola e do amigo Ney Viola vocês estão de parabéns quem tem Deus no coração e tem uma família tem grandes amigos parabéns parabéns vereador parabéns pela sua postura obrigado por tudo que o senhor nós construímos junto e vamos estar juntos vereador e o senhor pode ter certeza aqui o senhor tem um amigo contem sempre com o vereador Zenésio e com o amigo Zenésio obrigado meu querido grande vereador Ney Viola eu queria também falar um pouco o vereador Adilson Castanho falar um pouco de sua trajetória é realmente vereador é muito importante falar das nossas origens eu venho de uma família muito humilde onde a minha mãe nós morávamos em casa de pau a pique luz de querosene eu não tinha cama para dormir dormia em esteira e minha mãe precisava comprar um quilo de arroz porque nós não podíamos comprar um pacote foi uma trajetória muito dura e eu na minha adolescência eu perdi meu irmão meu irmão ia casar faltava três meses para o casamento uma morte trágica meu irmão com 19 anos meu irmão morreu debaixo de um trator onde nós não podemos fazer nada por ele um ano depois que meu irmão partiu eu sofri um acidente destruiu tudo meu rosto eu tenho um acidente com um carro que eu fiquei um ano para ser recuperado deformou tudo eu tenho cicatrizes até hoje no rosto isso eu fui em 1900 meu irmão faleceu em 1980 eu sofri um acidente em 1981 aí ficou muito difícil de família humilde de família sem dinheiro minha mãe chorou dez anos sem parar a falta do filho e eu na minha adolescência eu via minha mãe chorando e meu pai desesperado foi difícil a vida foi uma vida de luta eu andava dez quilômetros para estudar cinco para ir cinco para voltar e não tinha não tinha na época virador Ney nobre virador só tinha um copo de leite para tomar a minha vida foi uma vida de luta de muita demanda mas meu pai que Deus o tenha um dia ele falou eu quero ver um dia alguém da minha família representar ser vereador e representar o meu município o nosso município e quando a Maria Vicentina a nossa querida vereadora foi eleita prefeita eu fui sair candidato fiquei surpreendido do vereador Nelson e o meu pai conseguiu votar para a prefeita Maria Vicentina e conseguiu votar para mim fiquei de surpreende daí ele partiu quero dizer uma coisa para vocês meus queridos quando eu tive 348 votos a minha esposa falou não entra nessa a política é muito difícil falei mulher vou tentar se eu tivesse 50 votos estava bom tive 348 votos 300 a mais do que eu projetei então agradeci a população imensamente depois fui eleito eu não nós fomos eleitos com 839 reeleito com 1041 e no terceiro mandato agora com 705 votos queria agradecer a população queria agradecer a Deus muitas vezes nos momentos difíceis da minha vida eu clamava a Deus todo momento e pedia para Deus sabedoria que Deus me conduzisse que Deus me desse sabedoria e Deus estava presente a todo momento falando no meu coração e falando a palavra eu estou contigo e jamais vou te abandonar a ex-prefeita Maria Vicentina ela profetizava que eu ia ser reeleito as palavras tem força obrigado vereadora quero também agradecer aqui ao Juno JK que foi um guerreiro não é fácil ser candidato foi um guerreiro o vereador Nelson nosso vice parabéns Nelson parabéns pela grande pessoa que o senhor parabéns pela família que o senhor a família preste quero agradecer a vereadora Schuko minha professora em tudo e queria dizer nobre o grande vereador Wander Augusto que veio para o partido progressista não veio para somar veio para multiplicar olha a votação nobre vereador obrigado por tudo obrigado pelo que o senhor tem feito pelo município de Piedade quero agradecer também ao vereador Tatu que estava comigo no partido progressista fomos eleitos juntos hoje o nobre vereador está na União Brasil obrigado Tatu por compor e nós juntos fazer duas cadeiras vereador Caio sua grandeza sua postura muito obrigado vereador tenho aprendido muito vereador Jandinho parabéns pela votação vereador senhor um guerreiro que Deus continue a abençoar na vida senhor vereador Alex meu professor em tudo que ele faz obrigado pela fé quero também voltar a falar para o vereador Tirson obrigado Tirson mais uma vez estar junto obrigado pelas suas filhas que são as meninas maravilhosas educadas parabéns vereador Maria Vicentino muito obrigado por tudo foi a minha prefeita trabalhei de cargo comissionado sua gestão gratidão e volto a falar do meu querido e grande vereador Ney Viola sou seu fã vereador conto sempre comigo quero também falar do vereador Maurinho jovem tem dado aí tem dado a minha filha tem dado para ser meu filho vereador obrigado por tudo que o senhor fez por verdade vai continuar fazendo sua trajetória por que está iniciando então jovem obrigado vereador pela sua honestidade por muitas vezes subir nessa tribuna aqui e falar o que era certo não tem medo de errar obrigado pelas conquistas para o município de Piedade muito obrigado queria dizer também toda a equipe da câmara municipal que o Delon em nome do Delon meu agradecimento e queria falar também do grande secretário de segurança pública Guilherme de Rito deputado federal licenciado e secretário por me acolher e ser meu amigo secretário de Rito ontem o assessor dele mandou uma mensagem para mim dando os parabéns quero agradecer também muito ao assessor Kendis de Brasília que também vereador mandou uma mensagem de Brasília dando os parabéns enfim só tenho que agradecer só tenho que louvar a Deus quero agradecer a minha esposa que como o vereador Xandinho falou muitas vezes a gente fica distante a correria do dia a dia você não consegue estar com a família eu tenho uma neta que mora no barco da Ressaca em Biúna ela fala avô como é que está a correria o filho do céu o avô está correndo a minha esposa é uma guerreira 40 anos junto com o vereador Zé Nézio casado nossa é uma guerreira realmente mesmo toda a minha gratidão e eu quero dizer para vocês meus queridos minhas queridas a minha mãe com 94 anos eu chegava durante a semana dar um abraço a minha mãe vereador Caio cinco minutos porque era um momento muito corrido e minha mãe orando torcendo e lá e hoje ela falou para mim filho você nem imagina o quanto que eu rezei para que você continuasse porque eu sei da sua luta da sua garra com 94 anos meus irmãos minhas irmãs de todos os parentes enfim a cada piedadense a mais de 50 mil mais de 55 mil habitantes desse querido município de piedade gratidão a cada um de vocês aquele que votaram no Zé Nézio aquele que votaram em outros vereadores toda a minha gratidão pois não vereador vereador permite uma parte me desculpe até interromper a sua fala mas eu na minha fala eu esqueci de um detalhe eu não podia deixar passar nessa noite a gente teve uma votação expressiva mas não é nem questão de voto a gente conseguiu sem dinheiro sem pagar ninguém para trabalhar a gente conseguiu naquele olho no olho boca a boca gastando saliva gastando sólido de sapato e eu não eu tinha tanta gente para agradecer e o principal delas eu não citei então o senhor me permite eu tenho que agradecer aqui meu amigo meu irmão Marcelo Cabeça esse foi o cara que me abraçou nesses quatro anos que trouxe os recursos dos deputados para que nós pudéssemos pôr em piedade e o cara que andou comigo lado a lado nessa campanha então uma coisa de irmão não é coisa nem de amigo é coisa de irmão eu desculpa usar a sua parte o seu tempo livre mas eu teria que agradecer o Marcelo aqui que foi um irmão um amigo que me ajudou muito que eu chegasse nesse número de votos muito obrigado e desculpa mais uma vez obrigado vereador o agradecimento está nas escrituras parabéns e quero dizer uma coisa eu quero desejar muita sorte para o prefeito reeleito prefeito Geraldinho seu vice Reinaldo que Deus abençoe a nova trajetória que Deus dê saúde continue dando sabedoria acho que de extrema importância a democracia é para isso o sistema é democrático a gente tem que respeitar o sistema enfim quero deixar todo o meu abraço ao ex-prefeito Jeremias Jeremias que quando ele falou Zé Nezun vai estar comigo na trajetória mas que ele falou que é de extrema importância na época sair esse candidato porque o município de Piedade ia ganhar Zé Nezun e o reeleito enfim quero também agradecer ao ex-prefeito Tadeu pela sua luta enfim agradecer a cada um de vocês deixo todo o meu carinho e meu respeito vocês podem ter certeza que mais de 55 mil habitantes tem o vereador Zé Nezun e o grande amigo Zé Nezun presidente gratidão sorte saúde paz quanto sempre comigo obrigado a todos agradeço o vereador próximo vereador inscrito é o vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco Ney Viola boa noite presidente pessoal pode dar palaudinho boa noite presidente mesa constituída nobre dos vereadores e já aproveito mais uma vez já abracei cada um dando os parabéns que Deus abençoe cada um mais uma vez que vão continuar e o pessoal também que está saindo camarão maurinho baiano invisível Deus abençoe a cada um de vocês também para parabenizar o prefeito Geraldinho e o Nardo pela conquista histórica cumprimentar cada um que está aqui no plenário aquele que nos acompanha pelas redes sociais os funcionários da casa vai claro que em especial a gente vai cumprimentar a família que está aí o pessoal cheio de querer fazer uma surpresinha para a gente né cara vamos aparecendo do nada ali então é que dão um tchau para a gente lá na casa depois aparece aqui na câmera de nada de surpresa mas me deixa feliz mesmo eu já falei diversas vezes tudo que eu faço na minha vida nos trabalhos sociais ao longo desses anos todos é Deus que está direcionando já me mudou de direção tantas vezes falei para a Chuca até a hora que cheguei que eu só aceito e vou seguindo mas toda vez que ele mudou sempre foi algo incrível então por isso que eu agradeço demais mesmo Deus por estar sempre na minha vida tá é só pegando a fala do Caio que é importante é eu falei aqui antes da votação de cada candidato fazer a campanha limpa falar suas propostas conversar com as pessoas isso é importantíssimo e eu posso ficar aqui tranquilo põe minha cabeça no travesseiro na paz de Jesus porque nossa campanha foi feita tranquilo sem criticar sem falar mal de ninguém sem aí ficar criticando o trabalho de quem está aqui na câmara ou de quem pretendia entrar e daqueles que entraram então essa cabeça aqui no travesseiro como sempre graças a Deus a gente vai dormir tranquilamente sem atacar sem inventar sem montar nada em redes sociais para atacar ninguém essa campanha ela foi justa e Deus sabe disso e a justiça divina nunca nunca falha tá bom isso é importante reforçar Caio mais uma vez queria agradecer minha família eu vi mais na verdade como eu tinha falado que eu veria a Deus mas porque minha família me fez surpresa ali tá e pedi que Deus abençoe cada um ali tem minha família tem eu fiquei feliz que o pessoal do Boa Vista também fizeram a questão de vir ali estar presente tiveram comigo aí na campanha né a gente trabalhou muito junto graças a Deus alguns ali já tem água na casa e outros vai estar chegando água encanada já já lá então fico muito feliz lutaram muito aí na campanha com os adesivos no carro com as bandeiras com os santinhos né o Roberto aí que é meu amigo de infância desde quando eu cheguei a morar em Piedade era brabinho pra caramba quando é mais novo né 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 a filha dele aí a Ju tá com o netinho no colo o Lando meu parceiro Deus abençoe por esse carinho de vir de lá até aqui na câmara pra fazer essa essa presença bacana pra mim tá bom e ali tem minhas irmãs tem meu irmão lá meus cunhados minha filha meu netinho Noah que tá no colo dela lá minha sobrinha minha cunhada ali muito feliz meus irmãos ali que nós assumimos na nossa família são nossos irmãos Paulinha e Dani que correram pra caramba na campanha família correu demais trabalharam muito mas muito mesmo muito e a gente fala que claro depois de Deus a base de tudo na vida é a família e tá aí uma coisa que eu tenho de sobra é na política é no voz do morro como vocês estão com a camisa ali é nos trabalhos sociais ajudando em todo lugar que eu me envolvo a família tá junto então isso não tem como agradecer não tem palavras pra agradecer é só Deus pra abençoar cada um de vocês aí tá sua surpresa aí deixou feliz eu falo algumas coisas sobre surpresa mas isso aí me deixou feliz até me assustei com a Vicentina ali vi os dois chegando primeiro lá depois foi chegando mais um mais outro legal é bacana isso daí isso aí faz bem deixa a gente feliz tá então eu tô muito muito contente mesmo aqui como eu falei pros vereadores com o que Deus decide na minha vida e sempre procuro seguir tá parabéns aqui eu quero em nome de todos aí dar mais um parabéns especial pro Vande pela votação ele sabe do respeito que a gente tem por ele você sabe disso tá mesmo como o Xandinho falou ali em relação ao Camarão boas vezes dá umas trocas aqui porque isso aqui faz parte é bom que diverte a galera também um pouco lá tem gente que assiste a sessão só por causa disso mas essa coisa de boas vezes ter um debate isso faz parte da democracia se não tiver isso as coisas não acontecem né de jeito nenhum então é importante ter alguma discordância pra que a coisa aconteça todo mundo pensando igual não dá certo e também ali aproveitar sua família que tá ali presente ali Vande sua esposa seu irmão que acha que joga bola ali acha que luta mai tai tá bacana a presença e eu gostaria já eu ia fazer isso mais pra frente mas minha amiga ali Maria Vicentina que já foi nossa prefeita e agora excelente vereadora ela sabe do do carinho que eu tenho por ela esses dias atrás começaram já a falar algumas palavras pra senhora né falei opa já vai chegar a minha vez eu tive a honra de estar com ela aqui na na mesa diretora quando fui vice-presidente ela foi a primeira secretária então a gente sentou lado a lado ali e agora de novo ali lado a lado e sempre que que eu tinha alguma dúvida alguma coisa assim eu já perguntava pra ela ou antes de tomar alguma decisão ou até mesmo pra vir aqui né nessa tribuna aí eu sempre comentava com ela e perguntava pra ela e outros assuntos um pouquinho mais complexos pela experiência dela ter sido prefeita sempre fiz questão de perguntar pra ver qual que seria até a minha a minha posição isso foi um orgulho pra mim então a senhora é uma pessoa excelente que mora no meu coração tá por ser vereadora fantástica que é por ter sido uma ótima prefeita e também porque a senhora tem um coração social incrível toda vez que o trabalho social que a gente faz junto com a ONG precisa a senhora tá presente sempre e numa gentileza incrível isso aí é bom que isso aí ajuda a mudar a realidade de muitas pessoas e a senhora sabe disso tá então meus sinceros aí agradecimento a gente vai falar muito mais aqui até acabar o ano eu tenho mais dois quase três meses de trabalho pra caramba ainda aí a gente vai estar falando mais tá bom e agradecer cada um Zé Nézio aqui os caras mais resenha que tem fica à vontade se o senhor permite vereador eu agradeço a parte eu queria também eu esqueci de agradecer o meu filho Reginho meu filho Reginho que me ajudou muito em tudo minha filha Liliana falando em agradecimento à família deixo meu agradecimento obrigado vereador imagina Zé é muita gente a família né aqui tá só uma partinha da minha família eu comecei a achar até que minha mãe entrar ali começou a entrar pessoas aqui comecei o Maurinho também aí cara pela parceria a gente tá junto aí conversando bastante aí muitas vezes trocando aí mais ideias pra acertar algumas coisas obrigado pela pela parceria tá Deus abençoe com seu filho lá o primeiro de muitos se puxar por mim o Tirso a gente já conversou já falamos várias vezes foi presidente na primeira parte do nosso mandato são dois primeiros anos eu tive a honra de ser vice-presidente sempre com respeito me pergunta já te falei já várias vezes e o Tirso né e o Tirso como é que é o Tirso? é um dos caras que eu mais respeito e ele me respeita ponto entendeu sempre falei isso por aí repito e como eu digo eu não sou de fazer meias palavras com ninguém não se é alguém que eu não respeito não vou falar pra agradar não entendeu então foi uma experiência bacana e eu te agradeço muito agora estamos na comissão aí também e a mesma postura isso que é legal tá o Alex Silva lá deu um abraço nele já falei pra ele qual que é meu pensamento meu sentimento você sabe disso tá fiquei muito feliz e pude te falar ali atrás ali assim como falei durante os quatro anos aí e é o vereador mais bacana aqui da casa porque ele é cientista a gente sofre junto né Xandinho aí começou a ter voto um atrás do outro lá disparou não conseguimos alcançar mais o cara na votação parabéns Xandinho trabalha pra caramba o tempo todo aí correndo tava lá com as bandeiras quase na costa pra levar pros bairros e assim que se faz é um trabalho aí dos quatro anos e até o final então parabéns mais uma vez Xandinho tá a gente vai estar se falando com cada um mais um pouco mas vamos aproveitar também já que todo mundo falou e já falar Caio ele sabe do meu respeito por ele a gente é parceiro aí de muitos anos né Caio parceiro social sempre esteve lá no no bairro no Bom Pastor faz centenas de festas e atividades que a gente fez lá pra ajudar a criançada Caio tava sempre lá ajudando a varrer quadra a varrer quintal catar lixo do chão pintar quadra isso tomar tortada na cara então é alguém que você sabe do meu respeito por você entendeu já te falei várias vezes Tatu também aí parabenizar Tatu a gente era mais das correrias do futebol aí né Marechal os times do morro pra lá e pra cá tive a honra de jogar no time dele comecei a jogar em 2009 depois tive uma coisa pessoal tive que que parar mas agradeço muito aí pelo carinho e a gente tá junto aí nessa correria o baiano o baiano o baiano parabéns pra você aí você não tá aqui hoje aí com o bonezinho aí de Bolsonaro aí mas o baiano ele deve estar vendo aí que Deus abençoe muito a vida dele também é um dos caras mais engraçados gente boa da câmara tá bom dona Xuca aí a história do senhor no trabalho social eu sempre admiro quem faz a diferença quem ajuda os outros tá então a senhora tem um trabalho incrível que eu respeito respeito muito e vou respeitar sempre parabéns pela conquista de mais um mandato porque não é fácil não entendeu não é fácil conquistar então parabéns pra senhora mais uma vez o presidente Vande que estourou aí de votação aí parabéns pelo seu trabalho eu já falo pra todo mundo um dos políticos mais correto mais honesto aí que eu conheço já te falei isso várias vezes é novo ainda tem muita coisa pela frente que Deus te abençoe que você vai fazer muito mais pelo município tá eu te mandei a mensagem vocês viram que eu escrevi lá tá bom em nome do Dilon aqui a gente agradecer todos o pessoal da câmara aí pelo carinho pelo trabalho tá o Dilon pela paciência aí com nós e o camarão que não tá ali mas que Deus abençoe o camarão aí vai estar encerrando as atividades que Deus acompanhe ele em tudo que ele for fazer no mais aí mais uma vez agradecer a presença da minha família que Deus abençoe cada um de vocês e nós estamos juntos sempre tá bom tá bom obrigado presidente agradeço o vereador próximo vereador inscrito o vereador Mauro senhor presidente mesa constituída nobres pares população aqui presente população que nos acompanha pelo youtube rede social uma boa noite a todos bom como está sendo de costume aqui hoje todo mundo falando um pouquinho da eleição eu gostaria de saudar e parabenizar a justiça eleitoral porque mais uma vez deu show deu show de organização deu show de segurança eleitoral para que todos fossem votar e que fosse realmente um voto justo gostaria primeiramente agradecer a Deus agradecer a cada eleitor a cada apoiador a cada pessoa que torceu para mim poder continuar no mandato eu venho de uma sequência de três mandatos reeleito reeleito eleito reeleito mas enfim política é assim tudo tem seu momento a gente tem os planos mas Deus tem o dele e o dele é sempre o melhor nesse momento a gente fica assim meio que inseguro não sabe por que que isso aconteceu é mas é plano de Deus então a gente tem que aceitar e a gente tem que caminhar quero deixar aqui mais uma vez esses meus agradecimentos a todos que me apoiaram a todos que foram lá no domingo colocaram o seu voto de confiança no meu trabalho tivemos 357 votos 56 votos desculpa 356 votos subiu a votação mas infelizmente não foi suficiente para garantir a cadeira aqui novamente mas mostra que o trabalho foi um trabalho reconhecido porque subiu a votação então a gente é grato a gente é grato a gente é grato a população que votou a gente é grato aos apoiadores e a gente é grato também aos companheiros do partido que estão aqui o Alex que saiu candidato Melo Zé Melo Arnold que estão aqui hoje e outros companheiros que eu tenho certeza que estão acompanhando aí pelo Youtube uma campanha ou melhor uma cadeira aqui não é somente o candidato que consegue é o coletivo cada um que entra aqui nessa casa senta na cadeira senta na cadeira do partido senta na cadeira da coligação então é o representante desse segmento e todos que estão aqui todos que vão entrar fazem parte de um coletivo e esse coletivo o mais votado ou os mais votados estão aqui então a gente tem que reconhecer o trabalho de todos todos que participaram da campanha todos que foram lá pedir o seu voto de confiança todos que tem um projeto para o município de piedade porque ninguém saiu à toa ninguém deu cara a tapa simplesmente porque eu quero ser candidato cada um tem o seu propósito cada um tem o seu objetivo quero falar em especial ao companheiro Alex que representa um dos candidatos os candidatos também aqui do nosso partido que foi um lutador que correu atrás foi casa a casa e conseguiu também os seus votos e em nome dele eu quero parabenizar a todos os candidatos do partido dos trabalhadores a todos sem exceção e gostaria também em especial de parabenizar o Jeremias que sempre um guerreiro um lutador e uma pessoa de bril de caráter que mostra sempre o seu objetivo em trazer a diferença em fazer a diferença no município é uma pessoa que eu tenho referência na política foi através dele que eu me espelhei e saí candidato lá em 2008 que eu não consegui naquela época tive 130 votos em 2012 tive 332 votos fiquei de suplente assumi depois a cadeira de um certo tempo em 2016 reeleito com 367 votos em 2020 reeleito com 322 votos e agora com 356 votos infelizmente não consegui mas enfim a política é assim quero dizer da importância de fazer uma campanha justa uma campanha limpa uma campanha sem fakes sem perfil fakes porque nessa campanha a gente viu diversos perfis fakes atacando candidatos isso é crime não adianta você querer ganhar uma eleição jogando sujo você tem que ganhar uma eleição jogando limpo e a gente viu diversos perfis fakes por aí quero deixar aqui a minha fala que hoje eu estou no terceiro mandato concluindo se Deus quiser no dia 31 de dezembro mas nesse período a gente o meu mandato sempre jogou da forma certa sempre fez o jogo limpo e o meu objetivo sempre foi trazer recursos para a piedade porque nada nada se faz sem recursos e através do mandato foram mais de 6 milhões de reais para a piedade algumas emendas até que perdeu por questão de falta de informação por questões não sei se talvez política mas acabou sendo perdida algo em torno aí de 600 a 700 mil reais se perdeu de emendas mas mesmo assim teve mais de 6 milhões de reais de emendas citar algumas delas a mini patrol que fez muito galho de roça aos produtores rurais reto escavadeira que chegou no mandato anterior mas nesse mandato nos primeiros dias desse mandato usou muito essa reto escavadeira para fazer os serviços públicos por aí carro para transporte de pacientes foram 5 alguns estão para chegar alguns já chegou recurso para castração recurso para santa casa que também está sendo executado recurso para custeio de postinho de saúde para medicamentos recursos que está escrito para reforma do mercado municipal recursos escritos para reforma e adequação do estado de Inematos recurso pavimentação saiu duas no bairro dos Godinhos saiu aqui na rua Nelson da Silva recurso que ainda está também para escrito de 500 mil reais para recapiamento recursos e recursos e já tem recursos também previsto para 2025 através do deputado federal Vicentinho para reforma da escola Marculino do bairro dos Oliveiras independente se eu esteja ou não esteja aqui no mandato pode ter certeza que eu vou cobrar que esse recurso chegue nessa escola porque eu fui lá eu presenciei eu vi as necessidades da escola de reforma e aproveito para aqueles que ficam nessa casa que me ajudem a cobrar para que esse recurso realmente esteja destinado para aquela escola a gente sabe diversas escolas que precisam mas aquela foi em especial a emenda solicitada é uma escola do bairro dos Oliveiras que necessita dessa adequação que atende mais de 200 alunos permite uma parte ou não? sim, fique à vontade quero parabenizar primeiro por todas as emendas e essa em especial porque realmente as escolas precisam e também fazer coro com o seu pedido que seja feito lá porque não existe nada mais frustrante para um parlamentar dele trabalhar e mostrar para o deputado a necessidade a gente concorre com muitas outras cidades a gente tem que demonstrar para o parlamentar porque piedade merece e não outra cidade e aí quando você demonstra através de um trabalho leva foto leva depoimentos da população leva necessidade para demonstrar que há e não executado é muito frustrante tanto para o parlamentar quanto para a população que espera o benefício quando o deputado sinaliza que vai destinar então reforço aqui espero que seja usado mesmo nós vamos estar aqui cobrando junto com você parabéns obrigado pela contribuição vereador mais uma vez eu gostaria aqui agora também de agradecer de parabenizar aqueles que foram reeleitos aqui dessa casa parabenizar os novos que estão por vir no próximo mandato em nome do presidente hoje dessa casa que foi o mais votado entre os candidatos quero parabenizar a todos e quero dizer também da gratidão de fazer parte dessa dessa casa por três legislatura onde eu pude participar com diversas pessoas com ex-professor Ale Gomes como exemplo Norto Nakayama amigo diversos doutor Daniel que foi uma pessoa que eu tinha referência desde criança e eu cheguei aqui sendo vereador junto com ele cito outro nome também Tadeu prefeito Tadeu quando eu era criança lá na escolinha uma vez a professora chegou e falou assim o prefeito vai vir aí Tadeu chegou estou falando da escolinha lá do Barra do Sarvato quando eu era criança dos meus sete oito anos e eu pude ser vereador e ele é prefeito como o tempo passa como tudo muda então são diversas referências que a gente tem de política citei alguns nomes mas podem ter certeza que são mais gostaria de falar diversos nomes aqui mas eu vou vai ficar para outro minuto quero concluir mais uma vez em agradecimento a todos que confiaram o seu voto colocaram o seu voto de confiança no meu trabalho para continuar mais uma vez o mandato mas infelizmente não conseguimos mas a luta não continua a luta não para a luta continua então muito obrigado a todos gente Deus abençoe a luta continua até mais agradeço vereador próximo vereador inscrito é a vereadora Chuca ilustríssimo senhor presidente vande vande augusto nobres vereadores a todos que nos assistem pelas redes sociais funcionários desta casa que são nosso apoio a todos presentes nesta noite e a querida família do ney viola que está presente iluminando nosso plenário eu não sou de palavras eu gosto mais de escrever então não tenho habilidade para falar mas eu escrevi alguma coisa em agradecimento também porque dificilmente eu falo na tribuna palavras jamais serão suficientes para representar o sentimento que me vai a alma um misto de gratidão e paz de entusiasmo e de determinação em breve tudo recomeçará numa nova formatação mas com a mesma vontade de justiça de trabalho e de transparência meus agradecimentos ao grupo a união da nossa campanha que foi com o grupo JK e Camarão uma campanha limpa maravilhosa unida agradecer também de coração o deputado Danilo Ballas que me deu muita força nesses quatro anos que me indicou me mandou várias emendas para a Santa Casa para as escolas então agradeço muito ao deputado Danilo Ballas agradeço a todos que de uma forma me levaram a minha sexta vitória consecutiva será um novo caminhar com mais experiência sim mas com o mesmo amor por esse povo aguerrido e merecedor de todo o meu respeito aos colegas que continuarão comigo na nova legislatura desejo que sejamos mais fortes para fazer valer nossos propósitos aos novos vereadores eleitos sejam bem vindos a este rico desafio legislativo Deus por meio de 621 votos de eleitores queridos me confiou um novo mandato que honrarei com muito trabalho e foco como sempre foi estarei à disposição de todos e com fé venceremos novamente este grande desafio agradeço a todos agradeço a todos amigos ao povo piedadense a minha família aos meus pais ao meu esposo eles me ensinaram a amar mas partiram e me deixaram este legado que eu exerço há mais de 60 anos da minha vida Deus abençoe a todos agradeço Chuca próximo vereador ele cita vereadora Alex Silva senhor presidente novos vereadores vereadoras população presente funcionários desta casa meu boa noite a todos quero aqui aproveitar a oportunidade pedir licença ao vereador Ney e ao Vande e usar como exemplo a família de vocês que estão aqui nesta noite e dizer para cada um de nós que a campanha quem sofre mais é a nossa família nós as vezes sofremos mas a família é a que sofre mais é a que chora quando nós estamos lá no bairro é a que fica ansiosa é a que fica muita vez sem comer por nós é a que fica orando por nós é a que fica muitas vezes dando força para nós não desistir é a que dá um lenço para enxugar nossas lágrimas quando nós estamos chorando então quero nesse momento parabenizar cada família de cada um que está aqui dependente do resultado que com certeza se você plantou hoje e não colheu hoje com certeza você vai colher amanhã então essas palavras eu quero deixar aí ao Jacildo ao Ney ao Mauro tem plantação vocês são agricultor principalmente o Mauro aí sabe que tem coisas que a gente colhe rápido né mas tem coisas que não com certeza Mauro e Ney aqueles que vocês plantaram junto a população conosco aqui com certeza daqui quatro anos vocês estão de volta porque vocês são pessoas boas honestas trabalhadoras também a Maria Vicentina também Camarão um grande amigo também aprendi muito com Camarão e falavam pra mim Camarão ele tem um coração gigante e eu descobri nesses quatro anos trabalhando com Camarão aqui na Câmara na reeleição novamente que é verdade andamos junto aí tem um coração enorme aí e dizer pra vocês né que vocês são muito especiais que a gente aprende com vocês e cada um de nós temos um objetivo mas eu tenho certeza né Vicentina falou que não volta mais mas se sair você voltaria novamente porque todos nós tanto você Maria Vicentina Ney Viola o Mauro Camarão tem muito ainda a contribuir pela nossa população muito mesmo e dar um adentro aí e parabenizar o prefeito se hoje tivesse oportunidade de indicar alguém para o prefeito eu indicaria vocês quatro para estar com ele ali trabalhando na prefeitura porque vocês tem muito a contribuir pelo município de Piedade muito mesmo são pessoas maravilhosas e respeitadas em nosso município tá bom Deus abençoe vocês parabenizar os eleitos aqui meus amigos e quero usar aqui hoje o presidente da casa o Vande pela votação expressiva em nome de todos os vereadores aqui parabéns Vande né um jovem aí que afoito né como sempre a gente conversa aí mas tem um afoito de fazer as coisas certas e lutar né sua coragem sua garra aí e sua família tem muito orgulho de você você sabe disso e continue assim você não tem nada a perder a urna mostrou para você o caminho certo então parabéns parabéns Deus abençoe onde eu cumprimento todos os nossos vereadores que foram eleitos reeleitos e foram eleitos por essa casa e dizer também que parabenizar o nosso amigo né companheiro Junior JK tive o privilégio né de sair com ele nessa segunda campanha uma pessoa maravilhosa família maravilhosa que Deus abençoe sua vida ao Junior junto com camarão aí e com certeza uma pessoa da cidade uma pessoa que também é empresário e vai continuar contribuindo né pelo município nossa cidade aí e para encerrar queria agradecer cada um de vocês que tiveram a oportunidade de confiar novamente no vereador Alex Silva para estar aqui na câmara trabalhando com muito respeito a todos e querendo todo dia aprender algo com as pessoas boas que estão ao nosso redor e quero agradecer a minha família também quando eu falei da família aqui né toda a família e também incluir também a minha família que sofremos muitos aí pelos ataques que espero que a nova gestão o ano que vem né nós vereadores possa lutar contra isso né eu não consigo tomar conta nem da minha rede social mas a gente fica tomando conta de de fakes né e foi desgastante para os vereadores aqui a todos todos foram atacados aqui e a gente não concorda com isso fazer o coro dos vereadores que falaram aqui e nós vamos com certeza lutar contra isso piedade não precisa disso as famílias não precisam ser atacadas por isso e por isso que eu falei que as famílias sofreram muito nesses nesses anos aí e infelizmente algo aconteceu mas se Deus quiser isso vai acabar porque nós estamos trabalhando para o bem comum da população quero agradecer a Deus agradecer a todos os irmãos da igreja de todas as igrejas de piedade que tem orado por mim todos os pastores que tem orado me ajudado e me abençoado para estar aqui novamente representando ao povo de Deus e eu agradeço a Deus por cada um de vocês que são meus pastores meus amigos e pessoas que também que é o bem comum respeitando a todas as igrejas de piedade independente de religião de placa de igreja nós trabalhamos e oramos e ajudamos o reino aqui na nossa cidade também parabéns ao Jeremias que também fez um trabalho muito bonito em piedade né e lutou pela campanha em nome do meu amigo irmão em Cristo Alex do Frete trabalhamos junto ali nas igrejas entregando nosso material sempre em comunhão sempre um ajudando o outro indicando o outro porque nós não temos que ser assim né Alex temos que ser irmão em Cristo Jesus e ajudar um ao outro não importa sigra não importa nada a gente tem respeito um pelo outro em nome da coligação do PT né quero agradecer você aí pelo trabalho que você fez junto com nós ali nas igrejas ali permite uma parte vereador gostaria de interromper um pouco em agradecimento também aos companheiros ou melhor aos camaradas do PSOL que estavam junto com a gente guerreiros também que foi um grupo segmento que estava junto com a gente que eu não agradeci agradecer a todos pela luta que eles tiveram pela visita de casa a casa são pessoas de bem obrigado Mauro quero encerrar minha fala dizendo que nós estamos aqui para servir e não para ser servido obrigado agradeço vereador próximo vereador em cima de tema livre sou eu eu muito boa noite a todos senhor presidente mesa constituída nobres colegas público aqui presente público que nos acompanha e servidores desta casa é assim como meus nobres colegas estou aqui nessa tribuna para parabenizar a todos os 173 candidatos a vereador e os 3 candidatos a prefeito e os 3 candidatos a vice-prefeito que fizeram uma eleição dentro da democracia dentro dos preceitos democráticos respeitando tudo que a democracia nos põe só tenho a parabenizar a todos pois a candidatura demanda coragem a candidatura demanda tempo a candidatura demanda muito de nós e de nossas famílias e nós sabemos o quanto isso é custoso para muitos nós eu quero agradecer a todos eu não posso deixar de subir nessa tribuna hoje para agradecer os 1149 votos que eu recebi no dia de ontem eu quero agradecer em especial a minha família está aqui minha mulher e meu irmão que sempre estiveram ao meu lado sempre lutaram comigo se engajaram na minha campanha abriram mão de diversos afazeres para se engajar na minha campanha meu filho Lorenzo que apesar de ser sete anos assim como o Xandinho a filha dele pequenininha já estava na campanha meu filho aos sete anos fez ele questão de estar na campanha ele fez questão de me ajudar aos meus colegas do PP que sem eles ninguém estaria aqui nem eu nem o Zé Nésio então a todos os candidatos que estiveram no PP conosco meu muito obrigado Bonakini está aqui um grande abraço agradeço muito por sua participação conosco agradecer ao Júnior ao Camarão por toda a estrutura que nos deram parabenizar pela campanha uma campanha limpa uma campanha honesta e uma campanha muito árdua e eu só tenho a agradecer a todo o pessoal da campanha do Júnior que nos deu toda a estrutura para trabalhar quero aqui lembrar que em 2020 uma das minhas propostas uma não a minha primeira proposta eu lembro que eu recebi bastante pergunta que minha primeira proposta era ser um vereador e aí o pessoal falava em que sentido você quer ser vereador para ser um vereador e aí eu tinha que esclarecer que a minha ideia de ser vereador é porque eu literalmente faria o que está escrito na lei na Constituição que é o papel do vereador que é fiscalizar fazer lei e se representar e durante esses três anos e nove meses que se passaram eu fiz exatamente o que eu prometi ao eleitor eu fiz exatamente o que eu prometi ao povo piradense que foi não em momento algum me submeter a nada em momento algum subverter meus valores em momento algum ter um preço meus valores sempre foram claros eu sempre defendi o que eu acho certo em momento algum alguns momentos eu estive em maioria alguns momentos em minoria alguns momentos sozinho em defesa do que eu achava que era certo e saiba a população que eu continuarei fazendo isso eu aprendi na minha vida que o certo é o certo mesmo que ninguém o faça e o errado é o errado mesmo que todos o façam então a população piradense aos quase 55 mil piradenses tenho a certeza que por mais quatro anos eu seguirei fazendo o meu trabalho da forma como fiz os quatro primeiros anos e aos 1149 piradenses que confiaram em mim o seu voto meu muito obrigado que Deus abençoe e tenho a certeza que eu honrarei cada um de vocês muito obrigado não havendo mais vereadores inscritos em tema livre declaro encerrado o expediente consulta os vereadores se podemos passar direto para a ordem do dia sim 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 damos início com o projeto de decreto legislativo número 10 de 2024 de autoria da vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva PSD que concede a condecoração zumbi dos palmares a ONG Voz do Morro o projeto de decreto já foi lido caso algum vereador desejar sua leitura por favor se manifeste peço a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões comissão de justiça e redação projeto de decreto legislativo número 10 de 2024 parecer após a devida precessão em consonância com as prerrogativas desta comissão não há objeções ao presente projeto de lei sala das comissões Caio César da Silva Martori presidente Alex Pinheiro da Silva vice-presidente Adilson Castanho membro comissão de educação cultura cultura saúde assistência social turismo e esporte após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão não há objeção ao presente decreto legislativo sala das comissões Joacildo Xavier dos Santos presidente Jefferson Donizete Cardoso vice-presidente Nilza Maria dos Santos Godinho membro em discussão projeto de decreto legislativo senhor presidente peço a dispensa aqui dos protocolos iniciais e vou direto para a discussão e dizer do tamanho da importância desse projeto para as discussões das minorias sobretudo a questão de tentar vamos dizer reconhecer aí um trabalho porque nós jamais vamos repor as dores vamos corrigir uma história de discriminação uma história de sofrimento uma história que vem marcada por uma estrutura de discriminação contra os negros esse projeto vem para despertar a consciência para mostrar o trabalho para mostrar a luta de pessoas de grupos de instituições do nosso país em busca da tão sonhada igualdade e uma igualdade justa porque todos nós temos os mesmos direitos todos nós temos que ter as mesmas oportunidades e nós sabemos o quanto a história foi marcada o quanto nós nós enquanto sociedade não cumprimos essa primeira lição de tratar o outro como igual graças a Deus nós estamos vivendo em novos tempos novos tempos que marcam a luta mas nós não vamos poder estar lá limpando um passado que vem marcado desde a época em que os negros vieram para trabalhar que foram escravizados e quando o Brasil foi o último país da América a assinar a lei da a lei áurea que a princesa Isabel assinou e digo para vocês sem as garantias sociais de vida digna simplesmente essa população tão sofrida tão marcada tão guerreira tão trabalhadora foi deixada ao Deus dará e hoje diversos movimentos vem para trazer a e mostrar a importância dessa da raça a sua cultura sobretudo a sua cultura os seus hábitos e acima de tudo todos nós temos sim que reconhecer que somos todos iguais irmãos e aqui em piedade nós temos o orgulho de ter a voz do morro como representante número um representante número um na nossa cidade da luta pela igualdade de direitos e por isso que parabenizando também o nosso vereador Ney que é autor da lei dessa desse diploma dessa medalha de reconhecimento do zumbi dos palmares zumbi dos palmares o zumbi era um grande representante da raça negra que lutou pela pela liberdade dos seus irmãos e por isso que foi marcada a nossa história pelo seu nome e tudo isso traz para nós uma grande conscientização a lei que o nosso colega apresentou é mais do que importante e propícia para as discussões dos nossos dias e eu faço a proposta e quero pedir aqui aos nossos nobres vereadores a aprovação da indicação como a ONG voz do morro um orgulho para a nossa piedade obrigada agradeço vereadora o projeto de decreto legislativo continua em discussão presidente peço dispensa das formalidades já fiz uso da tribuna a importância na verdade nós debatemos nessa casa diversas vezes já essa questão da igualdade racial questão da escravidão e de quantos negros sofreram nesses 300 anos foram debates até muito bacanas muito emocionantes onde cada um pode falar um pouquinho e para a gente ainda que é negro isso é importante deixamos muito feliz e nada mais justo do que essa casa de leis como eu já disse fazer a sua parte na sociedade que é essa luta contra essa questão da desigualdade racial eu apresentei esse projeto que a gente vai estar premiando agora em primeiro lugar karaong voz do morro medalha zumbi dos palmares zumbi que para mim em especial é o maior herói que eu tenho na luta contra a escravidão tem muitos mas zumbi é o que eu mais admiro gosto muito da história dele tento aí seguir pelo menos um pouquinho um pouquinho dos passos dele mas a gente a gente que eu digo essa casa aqui de leis todo ano esse ano vai acontecer aqui no dia 21 de novembro normalmente às 7 da noite o Rodrigão que vê esses detalhes e a gente apresentou para que tenha aqui nessa casa uma sessão solene homenageando pessoas físicas ou jurídicas que fazem a diferença em prol da igualdade racial e o primeiro homenageado nesse ano vai ser a ONG Vazumorra e eu sou muito grato como um dos fundadores da ONG Vazumorra minha querida amiga vereadora Maria Vicentina pela gentileza de apresentar essa homenagem para a nossa ONG aqui tem vários aqui inclusive as camisetas da ONG ali o pessoal ali tem vários aqui que são representantes da ONG Vazumorra são mais de 100 ou 200 pessoas então eu agradeço de coração a Vicentina pela gentileza e para também incentivar que mais e mais pessoas ou entidades ou pessoas jurídicas trabalhem nessa questão como eu falei outra vez está havendo um movimento muito forte no mundo inteiro para que seja como a Vicentina falou não vai ter como corrigir o que foi feito nesses 300 anos mas que seja feito alguma coisa pelo menos para que a sociedade as autoridades reconheçam esse gravíssimo erro esse crime que foi cometido com os negros durante 300 anos no Brasil a gente pede o voto de cada vereador para que aprove essa homenagem a gente fazer um evento bacana aqui eu considero isso a gente procurou trabalhar o máximo que a gente poder aqui mais dos projetos para mim que sou negro o mais importante significativo para mim se eu estou aqui como negrão e não apresentar um projeto desse aí também pelo amor e eu fico muito feliz de poder saber que essa casa de leis vai estar fazendo esse evento aqui todo ano na semana da consciência negra homenageando quem faz a diferença em prol da igualdade racial e você que está em casa faça isso ensine seus filhos a criança ela não nasce racista ela aprende a ser racista e normalmente é o exemplo do pai ou da mãe ou dos parentes mais próximos a criança não não nasce racista então o racismo como já falei em outras situações na minha opinião é um lixo entendeu pessoas racistas não eu não vou usar a mesma palavra mas não é não é fácil para o negro ou para a negra ter que ficar aguentando situações de humilhação de desprezo por causa da cor da sua pele ou por causa do seu cabelo isso não é justo então o racismo ele não é tolerável eu na minha vida como ONG Voz do Morro a gente vem lutando junto com a galera contra isso e eu Neiviola como vereador ou seja onde eu estiver vou seguir lutando contra o racismo ou qualquer outro tipo de preconceito ou esse tipo de maldade então mais uma vez agradeço a gentileza da vereadora Vicentina e se puder presidente ONG vai fazer uma festa aqui nesse dia se liberar até os batuques que vem pelo meio mas isso é para a gente repetir é final do ano né vereadores para que a gente possa espalhar cada vez mais essa coisa da igualdade para que as pessoas parem de perder tempo com essas bobeiras de achar que são melhores do que os outros por causa de uma cor da pele ou por causa de um cabelo ou cor dos olhos nós somos todos iguais então essa casa de leis aqui a partir desse ano vai começar a representar isso mostrar que a gente deve estar junto com todos que fazem a diferença obrigado agradeço vereador projeto de decreto continua em discussão coloco o projeto de decreto em votação meu voto é sim senhor presidente voto é sim presidente peço que compute como sim o voto dos vereadores Nelson Prezes de Oliveira Nilza Maria dos Santos Godin e Valdinei Aparecido Mariano Franco dos partidos PP, PL e União Brasil respectivamente projeto de decreto legislativo aprovado por unanimidade passamos ao projeto de lei nº 20 de 2024 de autoria do Poder Executivo que autoriza a suplementação do orçamento vigente projeto de lei já foi lido caso algum vereador desejar sua leitura por favor se manifeste coloco em segunda discussão o projeto de lei nº 20 de 2024 coloco em segunda a votação o projeto meu voto é sim presidente meu voto é sim senhor presidente agradeço vereadores peço que compute como sim o voto dos vereadores Nelson Prezes de Oliveira Nilza Maria dos Santos Godin Valdinei Aparecido Mariano Franco dos partidos PP, PL e União Brasil respectivamente projeto de lei aprovado em segundo turno por unanimidade não havendo mais projetos em pauta não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal informo a todos que no dia 15 de outubro será realizada a sessão solene em homenagem aos professores também a primeira audiência pública para debater sobre o projeto de lei nº 21 de 2024 que estima a receita e fixa a despesa do município de Piedade para exercício de 2025 será realizada em 6 de 11 de 2024 uma quarta-feira agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão